Música Voltamos à entrevista com Israel Lessa, superintendente regional do trabalho e emprego em Alagoas, aqui nesta edição de conjuntura pela TV Mar, canal 25 da NET. Israel, até que ponto é indispensável a carteira de trabalho para o cidadão? Bom, ela como você falou, ela é indispensável. A gente, inclusive, foi uma das minhas maiores bandeiras, quando eu assumi a superintendência, há dois anos atrás, era o caos que era a retirada da carteira de trabalho. E isso não era nem culpa do Ministério do Trabalho, era porque o governo do Estado tinha um problema muito sério, que era em relação à carteira de identidade. Então as pessoas tinham uma dificuldade muito grande de ter um documento de identificação. As pessoas precisavam fazer Bolsa Família, precisavam se inscrever em uma faculdade, em uma escola, enfim, viajar, enterrar um ente querido e precisavam de um documento de identificação. A gente vive num Estado mais violento, mais violento da nação, e Maceió também é a cidade das mais violentas do Brasil. Então a procura desses documentos por roubo e, enfim, por perda e roubo, era muito grande. Então o que deixava as nossas dependências superlotadas de pessoas, mas a grande maioria, cerca de 60, 70% dessas pessoas, era em busca de um documento de identificação. Para substituir a identidade, porque a identidade, você paga para ter uma identidade, uma segunda via. A carteira de trabalho não, você pode solitar 10 vezes a carteira de trabalho, você indo lá com toda a documentação exigida, você tem a sua carteira de... Então a gente percebe o quanto é importante hoje em dia um documento de identificação e principalmente a carteira de trabalho. A carteira de trabalho hoje, ela entra no lugar da identidade com muita facilidade. Ela tem substituído a identidade em quase todas as suas funções, desde uma viagem, como eu falo a você, uma viagem, uma matrícula na faculdade, uma matrícula no curso médio, um documento em cartório, então, enfim, para você dar entrada num processo judicial, às vezes as pessoas dizem, você não trouxe a identidade, está com a carteira de trabalho, então já está pela qualidade da carteira, por ela ser fabricada num papel que é, pelo menos, o que tem passado para a gente é que ela é inviolável, ela está segura em relação a... como é que eu posso dizer... a fraude, né? Então, hoje é indispensável. Primeiro porque ela é o primeiro documento que o empregador tem que requisitar de um trabalhador é a carteira de trabalho. O empregador, ele tem que, em um prazo de 24 horas, entregar a sua carteira do seu empregado assinada, né? Então, é o primeiro documento que um auditor fiscal pede numa fiscalização, é saber do registro, cadê a carteira de trabalhador. Então, ela é indispensável, a carteira de trabalho é indispensável. Raio, ela pode, para a formalização desse vínculo de trabalho, ela pode ser substituída por algum outro documento? Não. A carteira de trabalho, por mais que o trabalhador, por mais que o trabalhador seja registrado em livro, na hora de fazer o contrato de trabalho, a carteira é indispensável. Tem que ser com a carteira de trabalho. A gente tem uma situação muito comum, digo até infelizmente, que é de empresas que contratam pessoas, contratam cidadãos como firma, como empresa. Uma forma de terceirização. E, mas muitas vezes, é só para burlar essa relação trabalhista, apesar de que, em algumas situações, a pessoa trabalha, cumpre a jornada semanal, tem o descanso remunerado, tem férias, assim, das terceiras, ou seja... Tem todo o vínculo. Fica caracterizado. Isso aí não substitui, né? Não, não. Tem que haver, se for patrão empregado, tem que ter a carteira de trabalho. A não ser que se for uma empresa terceirizando um serviço. Mas o cidadão que vai executar a tarefa, ele tem que estar registrado. E quando é que fica caracterizado esse vínculo trabalhista, nessas situações em que empresas fazem esse serviço terceirizado? Peraí, eu não entendi. Quando é que se caracteriza? Por exemplo, você pode contratar alguém, posso contratar uma empresa para trabalhar para uma empresa minha, certo? Isso deve ter um prazo, por exemplo, para não caracterizar o vínculo. Não, para... Entendi. Existe esse prazo? Sim, mas você não está se falando aqui de empregado doméstico, não é isso? Não, não, não. Aqui é de você contratar um pedreiro, seria para uma... Para uma obra. Para uma obra. Então, o prazo que você fala é o prazo de registro? É isso. Não, o registro tem que ser imediato. O registro tem que ser imediato. A carteira, ela tem que... O empregador tem um prazo de até 24 horas para entregar a carteira do cidadão, devolver a carteira do cidadão já assinada. Por, como é que se diz? Por força de que uma fiscalização, um auditor fiscal indo naquele determinado trabalho, seja numa obra, seja numa usina, enfim, e a carteira não estiver naquele local lá, ou melhor, o cidadão não estiver naquela hora, naquele local registrado, ele está ali a respeito, não. Ele está ali a receber uma multa a qualquer momento. Ele está ali infringindo a... Infringindo. A lei trabalhista. E quanto ao trabalho doméstico, ao emprego doméstico, o que é que mudou ultimamente? Como é que é a situação hoje? Ainda existe, ainda está tramitando no Congresso algumas situações para que seja legalizado a questão da profissional do trabalhador doméstico, como é o fundo de garantia, que ainda não foi regulamentado, a questão do seguro-desemprego, que também ainda os profissionais da área não têm ainda a garantia de receber o seguro, mas eu acredito que agora com essa nova safra aí de deputados, de congressistas, essa coisa ande porque foi uma batalha muito grande da categoria, há muito tempo, acho que poucas profissões estavam faltando ser reconhecida como era essa categoria de empregados domésticos e as pessoas têm que sentir que não é só aquela empregada que faz o café da manhã, o jantar, aí está o motorista de helicóptero, o motorista particular, o jardineiro, o porteiro, a babá, aquela cidadão, aquele cidadão, aquela cidadã que é o cuidador de idosos, enfim, essas categorias, ela com essa nova lei, que é a lei do empregado doméstico, elas vieram a receber o benefício que as outras categorias tinham e eles estavam à margem, então pouca coisa ainda está faltando, que nessa questão do seguro-desemprego, do fundo de garantia, de férias, então tudo isso ainda está faltando ainda ser regulamentado, mas o principal que já entrou em vigor desde meados do ano passado é a questão da obrigatoriedade do registro em carteira, então o Ministério do Tribunal tem que ser preocupado com isso, inclusive eu acredito que logo logo vão começar as fiscalizações indiretas, o que são fiscalizações indiretas? Os patrões serão convidados a comparecer uma superintendência para comprovar o registro do seu empregado, do seu empregado doméstico e o não cumprimento, o não comparecimento já gera multa, então esse tipo de fiscalização eu acredito que agora em 2015 já deva ser implementado, não só aqui em Alagoas, mas em todo o Brasil. E qual a situação do empregado doméstico que dorme no emprego? Não é tão comum hoje em dia, principalmente a empregada, a pessoa que cuida da casa, cozinha, lava, passa, enfim, cuida da casa, que tradicionalmente dormia no emprego e hoje não dorme mais, mas ainda a casa de pessoas que dormem no emprego, o que é que muda em relação a ela, a essa situação? Tudo isso, o padrão, até para se precaver de tudo e o empregado tem que ter o livro do registro. Então, ali naquele livro você tem que colocar a data de chegada, ou melhor, a hora de chegada, a hora de saída, a hora que você terminou. Se você dormiu e não fez mais nada, também não vai contar como hora extra nem nada. Agora, tudo tem que estar ali, num cadernozinho organizado. Porque se sabe que até dois dias, uma diarista, não existe vínculo. A partir de dois dias já gera vínculo. Então, o bom é que para diminuir, ou pelo menos para que o patrão se esguie ou se defenda num possível processo judicial, trabalhista, o bom é que ele tenha todo organizado com horário de entrada, horário de saída. Então, dessa forma, ele vai se precaver de uma possível ação trabalhista e de uma fiscalização também. E o caseiro? É muito comum pessoas terem chácara, sítio, e tem aquelas famílias que moram, o cidadão é o caseiro, mas mora com a família naquele sítio, naquela chácara. O caseiro se enquadra nessa mesma relação? O caseiro está dentro da nomenclatura dos empregados domésticos. Da mesma forma, passou mais de dois dias, acima de dois dias de trabalho, já configura o vínculo trabalhista. Então, essas pessoas têm que ter sua carteirinha assinada, têm que receber todos os seus direitos que a legislação, a legislação trabalhista os obriga. E quanto ao trabalho temporário, Israel? Quais são as regras dele? É, o trabalho temporário, principalmente, ele acontece agora no final de ano, em épocas de festas, né? Época do Natal, na área de comércio. É, na área, quem mais, quem mais contrata é o setor de comércio. E o setor de serviço também, mas o principal é o setor do comércio. Foi bom você ter tocado nesse assunto, porque foi o que levou para baixo agora o Cagede de Alagoas, agora no meio de janeiro. A gente teve uma queda substancial, né? Alagoas fechou mais uma vez com números negativos, né? Não foi diferente dos últimos três ou quatro anos. E o que impulsiona isso, normalmente, nesse início do ano, são as contratações temporárias, né? Que é para... começa ali... Novembro, por aí, né? É, finalzinho, a segunda quinzena de novembro, se estende até a primeira quinzena de janeiro. Então, eles também, é uma categoria que é bastante fiscalizada, o Ministério do Trabalho, junto com seus auditores, já faz parte do calendário de fiscalização dos auditores fiscais do Ministério do Trabalho. E, às vezes, é preocupante, porque se usam, os empresários usam dessa época e fazem contratações que não existem. Você vai para lá trabalhar, não tem carteira assinada, não tem... Enfim, você não consegue identificar o que é que aquele cidadão está fazendo na loja ou naquele comércio. Mas, realmente, a gente tem intensificado, os auditores têm se intensificado. Todo final de ano, principalmente nos shoppings e no centro da cidade, a gente tem uma preocupação do Ministério do Trabalho. Ok, vamos a mais um intervalo. Daqui a pouco, a gente volta a conversar com Israel Lessa, superintendente regional do trabalho e emprego em Alagoas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto